Buenos dias, tudo bem com estes? Vamos começar a nossa classe? Muy bien, Libros en las Manos. Quanto ao ouvir essa frase este ano, não é mesmo? Um ano difícil, porém de grande valor. Grande valor em que sentido? Porque todos aprendemos, aprendemos e aprendemos muito, não é mesmo? Bom, galera, o maestro está aqui hoje para dar dois recadinhos, tá? Então, são recadinhos fáceis de ser compreendidos. Primeiro, o maestro quer agradecer a todos pela participação ontem no nosso plantão, perfeito. O segundo recadinho é o seguinte, para os alunos que não enviaram ainda o mapa mental, a última atividade solicitada neste bimestre, neste ano, referente ao repasso, aí era para fazer um mapa mental, um só, somente um mapa mental, da unidade 7 e 8. Lá daquelas páginas finais do livro, quais páginas? 138, 139 e 140. Somente dessas páginas aqui, dessas três páginas. Era para ter feito um mapa mental e enviar para o WhatsApp da escola. Caso você não tenha enviado ainda, o maestro vai pedir, por gentileza, para que vocês enviem. O prazo aí é até amanhã, certo? Então, ai maestro, não fiz. Dá tempo ainda de fazer, façam e enviem, por favor. Se você já enviou, perfeito. Felicitaciones. Outra coisa que o maestro quer dizer é o seguinte, para que vocês olhem cuidadosamente, pausadamente, o livro, desde a página, da unidade 1, aí da página CIES. Lembra quando nós começamos? Então, olhem cuidadosamente, pausadamente o livro, para ver se está tudo completo. Caso não esteja, é de extrema importância que vocês coloquem em ordem este livro, certo? Até mesmo porque vocês têm agora várias aulas gravadas, aí um monte de aulas gravadas em espanhol, referente às explicações que foram dadas este ano. Então, nós, mais uma vez, finalizamos todo o livro, tanto do início da página 6 até a página 140, certo? Todas através de explicações aqui, das aulas gravadas, e aí tirando dúvidas durante os nossos plantões de quarta-feira. Então, é de extrema importância que vocês deixem este livro em ordem. Fica a dica, hein? Para você que não está com o livro em ordem. Ah, maestro, já enviei o mapa mental, já vi que meu livro está completo. Parabéns, muito bem. Agora é só curtir o fim de semana. Semana que vem nós teremos as aulas finais. Desejo para vocês, então, desde já, aí muito sucesso, né? Mas nós vamos ter uma aula aí de despedida, certo? Galerinha, é só isso, então. Para os alunos que não enviaram o mapa, enviem sem falta até amanhã. E depois dêem uma olhada aí, cuidadosamente, no livro de vocês. E aí vamos relembrar um pouquinho, né? Do que vocês aprenderam, de quanto a gente riu, de quanto vocês aprenderam com o maestro, tiraram dúvidas, que vocês são maravilhosos. Tudo bem, galera? Desejo para vocês um ótimo fim de semana. Se cuidem e a sala prórima. Fiquem com Deus. Adiós! Fiquem com Deus. Vamos lá.